E aí, José Alexandre, o que você está achando desse movimento todo aqui hoje no Maricabia Fest, já apesar de ter começado há pouco? Como é que você está sentindo? Olha, primeiro eu quero falar da satisfação de poder estar voltando a Itaipuassu pedindo do nosso prefeito de fazer um evento aqui voltado para o atendimento do turista, mas também dos moradores dessa região. Então, a ideia de fazer esse projeto do Maricabia Fest, nós já temos o projeto do Arte Bia, que é um projeto menor, e o Maricabia Fest é para poder pegar aquele mês de outubro onde o Brasil todo faz a sua Oktoberfest, nós criamos o projeto Maricabia Fest, que é bem maior, com cervejarias da cidade, cervejarias convidadas e a gastronomia toda de Maricabia. Estamos aqui com a Rota Gastronômica, que está assinando o nosso espaço gourmet, as pessoas aqui com a gastronomia de rua, que já ocupam aqui essa praça aos finais de semana, e fazer um grande evento, porque Itaipuassu merece, e Maricabia merece um evento de qualidade. Ano que vem, vamos ter também todos esses eventos que nós estamos vivenciando nesse momento. Bom, Simone, o nosso projeto Maricabia 2030, que é feito com a Codemar e com a Secretaria de Turismo, pela Federação de Convention, junto com o Maricabia Convention, é para organizar a oferta turística de Maricabia. É para estruturar o calendário de eventos, e essa é a proposta. Esse evento está inserido no calendário, como o Sabores da Roça, o Festimar, o nosso Festival Gastronômico de Inverno, que foi feito em julho com o maior sucesso, e que vocês tiveram conosco o mês de julho todo, cobrindo. Então, assim, nós estamos organizando todo um calendário para fortalecer a indústria turística de Maricabia, os meios de hospedagem, a gastronomia, o comércio, para que a cidade possa se planejar. E 2020 promete. Muita coisa nós vamos poder apresentar, porque esse ano de 2019, como no ano passado, nós conseguimos organizar e estruturar. Então se prepare aí, o pessoal de Maricabia, tem muita novidade chegando. Com a sua experiência toda nesse ramo, nesse negócio, no trade, me diz, 2030, como será Maricabia? Esse é o objetivo. Quando a gente criou esse nome, Maricabia 2030, as pessoas falam assim, mas por que 2030? 2030, você que está nos assistindo, pensa em Maricabia daqui a 10 anos. Como que nós podemos projetar e deixar um legado para os nossos filhos e netos de uma cidade estruturada turisticamente? Porque hoje a cidade tem a riqueza do petróleo, mas o novo petróleo é o turismo. A nossa riqueza está em fazer com que a gente receba pessoas, que a gente possa organizar uma cidade que é linda por natureza, os atrativos naturais que Maricabia tem, poucas cidades no mundo tem. Nós temos aqui uma boa gastronomia, uma área rural maravilhosa, um turismo rural, a cultura da cidade, 40 minutos do Rio de Janeiro, dos aeroportos do estado. Então, assim, a cidade promete com tudo aquilo que já está programado de acontecer. Eu costumo dizer que em Maricabia só falta nevar e temos corredeira, porque o resto, todo o resto de turismo nós temos. Podemos alcançar o turismo rural, o turismo religioso, o turismo de negócios. Todas as áreas do turismo nós conseguimos colocar em Maricabia de uma forma muito tranquila. O turismo gastronômico, religioso, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo de negócio corporativo. Então, a cidade está se preparando para se organizar. E eu quero aqui deixar um agradecimento, Simone, para os empresários de Maricabia. Esse movimento que o convence, a CDL, a Associação Comercial, a Rota Gastronômica, a imprensa, todo mundo está, assim, muito bem sintonizado com o objetivo de fazer a cidade crescer. E isso que eu fico muito animado, porque quando a gente traz um projeto, e esse projeto é bem absorvido, é abraçado, não tem dúvida, vai ser sucesso. Então, vamos esperar muito mais coisas boas aí. Não tenham dúvida. Vem para cá conhecer esse projeto maravilhoso, que a Prefeitura está proporcionando para todos vocês. Isso tudo aí está sendo realizado pela Prefeitura de Maricabia, Juntamente com a nossa Companhia de Desenvolvimento de Maricá, a Codemar, tendo como a promoção do FCBB, a Federação dos Convention and Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, e do Maricá Convention and Visitors Bureau. Simone Boechat, da Praça do Ferreirinha, do Maricá Beer Fest. Tchau, tchau. Tchau.